Oi, gente! Eu sou a Raquel Carpegiani, da Comunidade Recado, e você está em mais um intervalo de segunda. A pergunta de hoje é, eu acabei de ganhar um CD litúrgico novo, lançamento. Posso cantar todas as músicas desse CD na próxima missa? Gente, a resposta é... Gente, nós não devemos colocar numa única missa, numa única celebração, todos os cantos novos. Por quê? Mas, Raquel, todos os cantos são liturgicamente corretíssimos e são cantos lindos, maravilhosos, oracionais, bíblicos, comunitários. Tem todas as características que a gente gostaria de ver, de ouvir, num canto litúrgico. Mas, existe uma orientação que a participação da Assembleia deve ser unânime. Se você pegar o Catecismo da Igreja Católica, existem lá dois pequenos parágrafos que vão nos falar sobre isso, 1156 e 1157. Então, você vai encontrar lá três orientações do Catecismo. A beleza da oração, o caráter solene da celebração e a participação unânime da Assembleia. Então, nós precisamos nos unir à Assembleia enquanto músicos e proporcionar a participação da Assembleia. Por isso que nós precisamos sempre pensar na melhor tonalidade para o povo. Precisamos pensar nos recursos onde as pessoas podem ter acesso à letra, seja um livrinho de canto, seja um folheto, seja o data show. A gente precisa, é nossa responsabilidade que a pessoa tenha acesso àquela letra. E aí, gente, a escolha dos cantos, ela é muito importante nessa participação. Porque se eu colocar todos os cantos novos, com certeza a minha Assembleia vai ficar olhando, achando lindo. E vai ser mais um show do que uma missa. Porque nós precisamos, enquanto Assembleia, participar. Qual é a dica que eu posso dar para você? Você pode pegar ou as partes fixas, bem conhecidas, o ato penitencial, o hino de louvor, o santo, o cordeiro, o aclamação. E você pode deixar essa parte mais com músicas conhecidas. Aí você pega o canto de entrada, canto das oferendas, canto de comunhão. E você coloca os cantos novos, né? Três cantos novos maravilhosos para a sua santa missa ser linda, ser incrível, tá certo? A parte musical, litúrgica e equilibrada na participação da Assembleia. Espero que você goste. Conte aqui a sua experiência, deixa o seu comentário, curte, compartilha. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe. Que me fale, vem, e volto pra ti, em teu olhar, vou beber.